Olá colecionadores, o meu nome é Claudio Soares e está começando mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas e hoje eu estou aqui para vocês para mostrar o modelo Tesla Roadster 2008 esse modelo aqui, apesar de não estar escrito na cartela, ele é um temático da SpaceX que é uma empresa do Elon Musk, que inclusive é a mesma que a dona da Tesla que é desse carro aqui, o dono da Tesla e o dono desse SpaceX que seria meio que a concorrente da NASA, digamos assim, ele saiu na Hot Wheels na série de 2019 e ele não fez parte de nenhuma subsérie, ele não faz parte da HW Exotics, HW Screen Time, nenhuma dessas depois na segunda variação ele saiu com uma da HW Space, mas essa variação aqui, que não tem ninguém aqui dentro ela saiu com escrito Greetings for Space, porém não era uma subsérie, só estava escrito na cartela uma cartela especial e estava escrito Greetings for Space, mas não era o nome da subsérie, tá? era uma cartela totalmente especial, unicamente para esse modelo aqui, tá? a nota que eu dou para a miniatura é 10, tá? esse modelo aqui, a história dele é bem legal, olha aqui a frente eu vou mostrar um pouco primeiro para ele, depois eu começo a contar a história aqui ó, a miniatura está muito legal a parte da frente aqui, os faróis não são pintados, isso aqui é realmente um plástico que faz parte desse plástico aqui, né? que vem por baixo e passa aqui, ó mas ele é bem bacana, olha tem os faróis de plástico bem feitinhos, olha tem a logo da Tesla também, aqui na frente e esses detalhes em preto no capô, pintados, tá? o vidro aqui é transparente, bem transparente mesmo as rodas dele, olha, como você pode ver, é pretas, totalmente pretas ele é um vermelho bem escuro, quase chegando ao vinho a tonalidade de vinho, olha que bacana as rodinhas pretas, o interior dele é preto também, olha que bacana é bem bacana aqui a parte de trás está detalhada com os detalhes aqui do farol eu vou focar aqui para vocês, ó olha, com os detalhes do farol com os detalhes aqui escrito Tesla, Roadster, tá vendo? infelizmente a placa não tem nenhum detalhamento porém em questão os faróis e tudo está bem detalhadinho aqui no meio seria o aerofólio também está pintado com detalhe preto e aqui também, ó tem até um pedacinho de vidro aqui, ó no caso do plástico imitando o vidro, né? vou tentar aqui mostrar para vocês, olha bem que pequenininho tem, ó embaixo, olha é bem legal essa miniatura a miniatura, ela saiu na mainline mesmo, tá? então ela é de metal base de plástico e rodinhas em plástico inclusive está o nome aqui, ó Tesla Roadster, tá? ele saiu na First Edition dele lá em 2008, tá? porém essa aqui é a versão de 2019 já como temático, tá? esse carro aqui é o carro do próprio Elon Musk, tá? ele usava para trabalhar e aí decidiu mandá-lo para o espaço possivelmente com uma jogada de marketing, tá? ele fez parte de uma missão da SpaceX que o objetivo da missão era demonstrar que o foguete Falcon Heavy tinha capacidade de levar algo para o espaço e aí Musk pensou em alguma coisa bem boba que não tinha muito sentido de levar que não era meio que um foco objetivo de levar alguma coisa interessante aí ele pensou ah, eu vou levar meu carro e aí ele pegou que esse carro era o carro dele mesmo da própria Tesla que ele usava para trabalhar que ele ia dar casa para o trabalho e ele falou ah, vou mandar meu carro e aí ele mandou esse Tesla aí e escolheu o próprio carro para enviar para o espaço depois de decidir ele finalmente preparou o carro para levar e no dia 6 de fevereiro de 2018 o carro foi enviado para a órbita do Sol acoplado no foguete juntamente com o carro foram enviados também um manequim no assento do motorista apelidado de Starman com uma roupa especial da SpaceX tá? aqui quando o carro foi enviado eles colocaram aqui no assento do motorista um manequim aí eles pegaram o manequim e colocaram uma roupa escrito SpaceX como se fosse um astronauta mas na verdade não era um homem de verdade era só mesmo um manequim tá? eles enviaram também uma cópia do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias do autor Douglas Adams escrito em 1979 uma miniatura Hot Wheels do Roadster na janela do carro lá aqui mais ou menos nessa janela aqui tem uma miniatura exatamente igual a essa não exatamente igual a essa porque a Hot Wheels dessa miniatura aqui ela fez duas variações ela fez essa primeira variação aqui que deu uma miniatura bem feitinha né? e na segunda variação eles fizeram uma variação que eu não quis pegar porque eu achei meio feia mas era a variação que tinha o Starman que tinha um manequim aqui eles conseguiram colocar um manequim aqui que a Hot Wheels fez essa variação com o manequim que a Hot Wheels fez essa é a variação que tá lá no carro mais ou menos desse lado aqui do passageiro tá? então tem uma miniatura quase igual a essa aqui só que com o manequim né? que a Hot Wheels fez lá juntamente com o carro eles também enviaram uma placa com o nome dos funcionários que trabalharam no projeto tá? que tá embaixo do carro eles colocaram aqui acoplaram aqui embaixo do carro tá? e uma cópia da trilogia Fundação escrita por Isaac Asimov guardada no disco óptico de 5D a sua primeira órbita ao redor do Sol levou 577 dias pra ser completada né? nessa missão especial tá? lembrando que essa órbita aqui foi um pouco longe tá gente? quando a gente fala assim órbita do Sol a gente acha que é muito perto que vai derreter o carro mas quando elas falam órbita é uma órbita elíptica que seria uma órbita um pouco mais longe tá? que não é tão perto o suficiente pra derreter o carro tá? o Musk disse que o carro irá vagar pelo espaço por 1 bilhão de anos até que a radiação solar a radiação cósmica e o impacto de micrometeoritos deterioram o carro no decorrer dos anos tá? então esse foi aqui algumas informações dessa miniatura espero de coração que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like pra eu saber que você gostou de saber dessas informações talvez você tenha essa miniatura na coleção mas não sabia de tudo isso que eu acabei de falar tá? então deixa o seu like se inscreva no canal eu tô gostando de saber que vocês estão gostando tá? eu tô gostando de saber que vocês estão gostando do canal o canal tá crescendo eu tô vendo que tá cada vez mais pessoas ficando mais tempo nos vídeos se inscrevendo e eu tô gostando espero que até o final dessa semana a gente chegue na casa dos 420 inscritos tá? então compartilhe nos seus amigos compartilhe no grupo dos whatsapps aí tá? pra bombar o canal cada vez mais crescer porque quanto mais crescer mais vídeos aqui eu vou trazer tá? pra vocês espero de coração que vocês tenham gostado dessa informação aqui embaixo tem o instagram oficial instagram.com barra mundo ponto das miniaturas eu sempre posto fotos aí das miniaturas que eu posto tá? espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau 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 tchau